A principal reivindicação dos jovens que foram aprovados no concurso público para carreira de perito criminalista do Departamento de Polícia Técnica do Estado foi a quantidade de vagas disponibilizadas para os concursados realizarem o curso de formação, sendo que dos 119 aprovados, apenas 40 foram selecionados. Nosso pleito é um pleito particularmente simples. A gente pede um curso de formação único para os 119 aprovados deste concurso do Departamento de Polícia Técnica para o cargo de perito criminalístico. Foi isso que nós viemos, esse foi o objetivo que nos trouxe a casa hoje. De acordo com o presidente do colegiado, deputado Marcelino Galo, depois de ouvir as reivindicações dos concursados, a comissão aprovou um requerimento que será encaminhado às Secretarias de Segurança Pública e de Administração do Estado com o objetivo de encontrar uma solução para o impasse. Os deputados aprovaram de forma unânime, abriram o precedente regimental e ouviram a participação de uma comissão de concursados, dos peritos, que eles querem unificar o processo de formação inicial, que nós resolvemos encaminhar o seu documento, fazendo uma solicitação à Secretaria de Administração e à Secretaria de Segurança Pública, para que possa submeter ali, rever e ver se aprova.